E aí pessoal, olha só o que eu encontrei, encontrei um cara pra botar a ordem em Pirilio agora Esse daqui é a botar a ordem Eu venho aqui pra botar a ordem em Pirilio, porque ele tá um pouco mal criado Ele tem que ser bem legal com todo mundo Pode ter uma criação pra fora E é né, senhor? É sim Aí ele tudo na calma, ninguém pode ter uma criação não Tem que ser na tranquilidade Aí tá certo Agora, senhor Santino, tem uma... Aqui é o senhor Santino, né? É Pode seguir na rede social aí, né? Tá em toda a rede social, Instagram É isso aí, tá vendo? TikTok Tá famoso, TikTok É Santino De João Pessoa, não é isso? João Pessoa, olha João Pessoa E... Agora o senhor vai tirar o chapéu E eu vi aqui que ele é muito parecido com Pirilio Essa aí O senhor é muito parecido, aí eu digo, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar Santino A botar a ordem em Pirilio, puxar a orelha dele, dizer que é pai dele Agora, se ele... se ele vê que o... Se ele dá brabo com o senhor, o senhor vai fazer o quê? Se ele dá brabo comigo? Hã? Vou pegar a orelha dele e puxar Vai pegar a orelha dele e puxar? Vou puxar a orelha dele pra ele ter calma, pra ele ficar bem mansinho Pra tirar sua malcriação Tá certo demais, senhor Tá claro, tá Tem que... porque eu tô vendo que ele tá muito malcriado Bebendo, bebendo, bebendo... Bebendo, que ele é bebedíssimo pra fora Não pode? Não pode? Se ele ficar na calma, sem beber, aí ele vai pra frente Faz malcriação não vale, botar nada pra frente não Não pode pra trás E o senhor diga assim, ó, e você nessa fazenda aqui não tá fazendo nada certo não Tá fazendo tudo errado É, eu deixei aqui, você só dizia assim, ó, eu deixei essa fazenda aqui com você pra você tomar de conta É Nossa, você tá fazendo tudo errado Ele tá trabalhando certo na fazenda, tem que trabalhar na fazenda certinho E eu também já vou lhe na fazenda, sem mais ver no que é E foi, né, Rael? Eu já vou lhe na publicação de rapazura Foi, né, Rael? Foi, eu e meu pai do outro Aí o senhor vai lá e bota aqui, ó, olha Eu deixei essa fazenda pra você, o senhor vai dizer que é o pai dele O senhor vai dizer, olha Eu deixei essa fazenda pra você Deixei essa fazenda pra você aqui Mas você não tomou de conta direito não Tá trabalhando certo não E eu soube que você não... Agora tá com um negócio meio estranho É, tá arrumando umas galegas meio estranhas aí Bebendo demais, fazendo besteira Olha a coisa da fazenda É, viu? Vamos andando aqui, agora vamos pra fazenda A pessoa já chega botando o outro, viu? É Já chega botando o outro É isso aí Vamos embora? Vamos embora, vamos embora Galera, a gente atolou ali Atolou ali, eu vi na lama, uma maçada do Cristo Porque assim eu vi pro garoto Aí tem filho de buscar ali, ó Não passa de jeito nenhum Mas quando o senhor chegar lá O senhor vai botar pra descer, viu? Diga, olha aí A fazenda era vinha aqui Você não tomou conta direito da fazenda Puxa a orelha dele, viu? Ah, é, meu Vamos ver o senhor, puxa a orelha dele É hora de subir com o peixe desse 50 quilos, né? 23, 50 quilos aqui, ó Puxa Pode passar no câmera Pode passar no câmera Olha o bezerro lá Olha o bezerro lá Olha o bezerro lá Olha o bezerro Olha o bezerro Olha o bezerro Olha o bezerro Olha lá O bezerro só não chegou a brincar Olha o bezerro Olha lá Olha o bezerro Vamos segurar ele aqui Tá com medo do bezerro? A maior fala o seu no braço, né? Deixa eu pegar o seu no braço O bezerro não pega assim O bezerro tá entrando a gente 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 Ele tá trabalhando ali já Pode tá descer nele, né? Ele usa um facão, viu? Mas você também tem um facão aí, né? Qualquer coisa? É O que é Guilherme? Rapaz! O que é? O que é? É galinha da gola Ela estava brigando já Puxa o cara Puxa a rama Tá a sonora ali Puxa Puxa ai Puxa ai Puxa ai Puxa ai Puxa ai Eu peguei na chadelaria Dizendo que é seu pai Dizendo que ia botar apareceu você é o que? eu sou seu pai, cuidado você é meu pai? é claro, é porque faz muito tempo que eu estava morrendo fora é, bote parecer, bote parecer muito aí vim dar um conselho a você, viu? você não está vindo andar fazendo direito não é seu pai sim, é seu pai é verdade, é verdade funcionário, eu quero você acabando certinho vim, vim achar que não é pai meu não, vem o vagão colocando esse barulho na sua cabeça cujado, cujado, você tem sua defesa também olha, olha o facão dele também tem um facão, tem um facão, tem um facão para ficar em barro, embora ele não cada um olha o meu, olha o meu banho aqui cada um com o de c olha, deixa o seu cabalho aqui calma, calma não, manda ele descer, bote parecer nele, desce daí trabalhe aqui, é meu se você descer aí, que está perigoso para você você pode ter um peça aí, que aí é pior estamos carregando água cuidado olha, e os vão que vocês, para aí que eu cuidado coberta coberta ao seu pai, rapaz é que eu venci 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 para minha mão é seu pai é seu pai sim é meu pai de mão agora eu vou soltar para vocês estávamos fora, cuidado é o que? o senhor passou muito tempo fora, não foi isso? passei muito tempo fora, eu estou aparecendo agora porque o senhor, porque ele está não está a mão de dinheiro da barreira acabou com tudo acabou não com tudo, a gente begui o gado até o funcionário, não está devolhado para criar e bebeu e demorar agora e cheira calma desliga a verão do seu pai desça daí rapaz, para falar com o seu pai desliga a verão do seu filho olha, bode aparecer fica bravo, fica bravo puxa a orelha dele puxa a orelha dele desliga a benção puxa a sua orelha puxa a minha orelha por que não? não desliga a benção dê a benção rapaz é pai olha cara bota os dois pertinho oxe ei rapaz oh pilio vai de novo, juntinho aí os dois para ver para tirar a comparação aqui seu chapéu chapéu parece ou não parece? parece rapaz parece aqui as orelhas aqui as orelhas igualzinhas quem dura muito de vida dura muito é verdade é que tem orelha grande velho irmão que tem orelha pequeno? não é mais cedo não é mais cedo o senhor já pode ir ocupando sua casa já ocupando as casas essa casa é minha agora é, não sempre foi sua sempre foi sua eu sou teu pai a casa aqui é minha e a casa dele não é minha ele é seu pai rapaz deixou para você se está fazendo o negócio errado não vou nãobrar o senhor você está lembrando dele não puxa a orelha dele, puxa a orelha dele é só para orelha para você só para orelha para você só para orelha para você o que? não, não, não eu não estou a culpa disso um dia não rapaz você é culpado ele que chegou dizendo lá é meu pai não é meu pai não ele chegou dizendo ele chegou rapaz dizendo assim eu sou pai de Pirilil é o pai de Luís e Luís não não conhecia não pô o tempo eu trabalhava aqui não conhecia eu não conhecia o pai dele não o tempo eu estava morando longe aí longe né aí muitos anos eu estava fora agora eu cheguei foi bom, foi bom seu vim conheci meu filho que bonito deu um abraço ao seu pai rapaz é deu um abraço a sua benção é sim deu um abraço é sim deu um abraço olha, olha eu puxo a orelha mostra, é puxa a orelha dele puxa a orelha dele é o pai de Luís não é o pai de Luís não é o pai de Luís não puxa a cabeça da cabeça da cabeça é tu ele olha olha está vendo está vendo que ele é pai mesmo que Pirilil está obedecendo não está indo para cima nem não, não, não calma rapaz calma calma, calma calma, calma calma olha olha eu vou apresentar o senhor a sua nora por trás de você porque o senhor está com sua cunha é perigoso apresentar o senhor a sua nora para não furar muito para não furar muito é perigoso vamos apresentar o senhor a sua nora é olha, ela está varrendo a casa aí a minha nora né é a sua nora é olha o pai de Pirilil, ué é, Pirilil, ué é, Pirilil, ué ele não é meu pai não, ué e você não me falou nada você disse que o seu pai tinha sumido pois é meu moreno moreno de ano fora tudo bom aí me dá a gostei, né meu tem medo, meu tem medo, meu tem medo, meu tem que trabalhar certinho com vocês aqui hum passa com a gente para frente é entendeu xixi, Maria ele está muito esmercado não é um pescado não é um pescado te não come calma ei, é que o senhor tem que ir ficar desacredada é é é é legal com certeza não é na calma ele ignora que todo mundo não é problema não é problema não é problema deixa eu falar tiveram que ir me buscar na minha cidade Porque estava prontão demais Ih, rapaz, não importa Agora chegou eu e ele Agora nós dois, vai conselhar o senhor Você trabalha certinho E o que você vai nos trincos É... Já nos deixe A gente vai para frente, eu quiser É... Está vendo? Você tem... É... Você tem que obedecer, rapaz É... Sim, não vem